Uma arrasta-pé daquelas, mas uma do porca-veia e uma do índio-oragano Só pra nós ver como é que fica Uma tinê e depois uma do índio-oragano Pra todo mundo arrastar o pé aí no seu ranço, pra onde estiver aí Vamos arrastar o pé, vai lá, gaiteiro, velho Dança preto, dança branco, dança gringo e alemão Dança filha do posteiro, como filho do patrão A gaita se arrepestela, canto no sol com paz Promessas de casamento, crescidas no mesmo abraço Vai lá seu Sebastião, dona Terezinha, aí do sol nascente Que acompanha o Rancho do José todo sábado A moça trança comprida, vestido com trancelim Vem chegando de massim, vem pra perto de mim Vem dançar de batizar, mil guaria pra comer Um acordeon e um trio, tocando no matinê Vamos embora gurizada, vamos até de madrugada moçada Vamos até de madrugada moçada Vamos até de madrugada moçada Vamos até de madrugada E essa vai também pro Lair Ney Alim e Tapetininga Interior de São Paulo Segura aí Lair Lucélia, Isadora e toda piazada aí A moça trança comprida, vestido com trancelim Vem chegando de massim, vem pra perto de mim Vem dançar de batizar, mil guaria pra comer Um acordeon e um trio, tocando no matinê Dança preto, dança branco, dança gringo e alemão Dança filha do posteiro, como filho do patrão A gaita se repestela, tocando no só compás Promessas de casamento, descidas no mesmo abraço Oh, 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 oh Vamos embora gurizada, vamos até de madrugada moçada Vamos até de madrugada moçada Vamos até de madrugada moçada Vamos até de madrugada Estou levando uma vida tristonha Por gostar muito de uma sinoca Andar de pombarisca é um jeito delicado O seu sorriso é o que mais me provoca Eu qualquer dia só quero pedir Um momentinho da sua atenção E esta canção pra você iré cantar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Segura aí Ari Santos Também lá em Ariquemes Rondônia Que é autor dessa obra Preciso falar com seu próprio patrão Foi todo drogado Pretendo contar Pois esse dia todos vão saber Que tes carinha Que tes carinhas eu quero ganhar Se você me der um pouquinho de atenção Essa canção Essa canção pra você iré cantar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Estou sabendo que não te mereço Estou sabendo que não te mereço Estou esperando a oportunidade Estou esperando a oportunidade Mas acho difícil chegar a minha vez Eu qualquer dia só quero pedir Um momentinho da sua atenção E esta canção pra você iré cantar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Estou sabendo que não te mereço Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Preciso falar com seu próprio patrão Pra todos os funcionários Pretendo contar Pois esse dia todos vão saber Que tes carinhas eu quero ganhar Se você me der um pouquinho de atenção Essa canção pra você iré cantar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Estou sabendo que não te mereço Mas nunca te esqueço e meu vice é te amar Estou sabendo que não te esqueço e meu vice é te amar Estou sabendo que não te mereço